O meu irmão mais velho foi conversar, né, pra apaziguar a briga. Ele pontou o dedo na cara dele e falou que ia matar o meu irmão mais novo e o meu irmão mais velho. Você entendeu? Falou que ele ia pra vala também, junto com o meu irmão, mas a mulher que estava envolvida. Aí o que acontece? Aí ele pegou, voltou lá pro churrasco e comentou comigo, com o meu outro irmão que está envolvido. Nós fomos lá pra conversar, ele deu um soco na cara do meu irmão, o meu irmão foi pra conversar com o meu irmão que pegou a mulher dele, né? Foi pra conversar com ele, você entendeu? Ele foi, deu um soco na cara do meu irmão. Aí eu fui, eu estava dentro do carro, eu abri a porta pra poder separar, você entendeu? Pra poder separar. Aí foi aí com o meu irmão mais velho, o Duílio, que ele foi pra cima do meu irmão e o meu irmão foi dar uma faca nele. E a gente é crescido junto, o Rafael, mas o Gilberto, a gente é crescido junto, desde pequenininho. Quantos foram os faqueados então? Foi dois, né? Mas um morreu não, né? Não corre risco não. E, né, justiça seja feita, né? E me solta eu, que eu não tenho nada a ver com nada. O seu irmão meteu o pé? Meu irmão, é, os dois, correu. Você estava simplesmente dirigindo o carro? É, eu, eu, não, eu não estava não, eu não dirigi não. Aí o meu irmão mais velho estava dirigindo o carro. Você estava dentro do carro na hora que ele deu pra casa? Eu estava dentro do carro, é, da parte de trás, né? Por que você não desceu? Não, na hora que, na hora que eu fui pra poder resolver, ele deu o soco. Na hora que ele deu o soco eu fui sair do carro pra poder, né, pra virar a briga. Mas aí deu o que deu. Não, na hora que ele deu o soco eu fui sair do carro, né, pra virar a briga, 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 né, pra virar a br